Agora estamos aqui de Watch Dogs 2 E vamos lá, né pessoal? A gente tem que reunir o DedSec de novo Porque eles estão meio... Desunidos Oi Caramba, olha a bunda dele Nossa, que horrível Deixa eu ficar os primeiros sujeitos Olha, eles estão brigando ali dentro, ô louco Ah tá, ok, vamos pra ali então O que você tá fazendo aqui? Como é que tem que fazer? Ser sobrevivente Tá na pilha, ô Ah, isso é muito legal Tô gostando bastante desse jogo, sério Valar Morghulhos Muito bom Pera aí, deixa eu dar um... Eu não posso usar os gestos, pô Eu queria cumprimentar ele Mas tudo bem Ah, sei lá, esse jogo aqui tá muito legal, cara Eu tô gostando bastante mesmo Esse cara aqui, eu nem sei qual o nome dele Ele não aparece muito, pô Ele não aparece muito, pô O salvador da terra Ah, na verdade ele é mais útil, né? Porque ele que faz as músicas Eu acho, a playlist, então Que é a coisa que a gente mais escuta aqui no Watch Dogs 2 Então... Muito bom Tá, vamos em quem agora? Vamos na pessoa que estiver mais perto Que eu não sei quem exatamente vai ser Mas em sim... Em sim, não Em fim, né? Como assim em sim? Acho que aqui vai ser a Citara? Não, é a Citara, a Citara Isso não posso negar Modo Citara E agora é o Josh, né? O cara meio estranho Do grupo tem um ranch, na verdade Só que ele é... Ele é estranho não por ser esquisito Ele é estranho pelo comportamento mesmo Quer dizer, o rancho se estenderam Olha isso, meu Deus, bugs Pô, louco Tá, né? Ok, vamos lá, vamos lá Reagrupe-se para uma foto da equipe Sim, pô, partiu, vamos lá Não, é hora de ficar... De negocinho, não Pô... 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 Ok, ok Ó a musiquinha, ó... Tuts, tuts Tra... 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 Tra não? Tá... Tá ali... Ixi... O que 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 é isso? É... Como assim reiniciou? Não tô entendendo O que que tá acontecendo, pessoal? Ok, ok Ok, ok Um... Ok, daí aqui, né? Ok 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 Agora... Por fim Hum... Ok Pô, na moral, o que que é esse negócio ali embaixo? O que que é isso? Ok Pode instalar... Peraí, recomeçou tudo? Não, aqui Não, aqui Ok... Não, espera. Não, não, é... então... Eu queria que você vira pra cá... Você vira pra cá... Então, eu preciso da lei. Então, logo, eu preciso disso aqui aqui. E disso aqui aqui. E também disso aqui aqui. Talvez. Ah, peraí, ok. Ok. Nossa, cara, isso aqui é muito difícil. Caramba. Tô bugando. Aqueles, né? Não, ok. Isso aqui já sabemos que é aqui, né? Aê. Aê! Isso é do caralho. Não pode não pegar fogo. Ah, tá. Ah, tá. Isso aqui. Tá bem? Isso aí é o cara da empresa, ó. Olha só. Aqueles bichos azuis, aqueles bichos verdes lá atrás dançando. WTF? Aí, ó. Aqueles caras lá atrás dançando. WTF? Tá, né? Tá, né? Eita, drogou ele. Eita, drogou ele. Tudo regido por algoritmos presididos. Que? Meu Deus. Aí, ó. O cara é bom, né? O que que tá acontecendo, pessoal? Ih, rapaz. Tá. Tá bom, né? Enfim, tem umas morsas aqui. Leão Marinho cantando ali do lado. Ah, com o bico levantado. O que que tá acontecendo, né, pessoal? E... E... WTF? Sério, pessoal? O que que tá acontecendo? Eu já não sei se isso aí é só nóia do Marcos. Na verdade, ele tá internado num... Numa clínica de reabilitação. Tipo, a segunda temporada de Mr. Robot. Spoiler! Desculpa! Mas... Eu não sei o que que tá acontecendo, pessoal. Eu realmente não sei o que que tá acontecendo. Talvez o jogo... Não dê explicações, mas... Se der... Se der, se assim seria muito legal, né? Se não é necessário, né? Mas, enfim... Pô... Como assim? Foi? Ah, os Donalds ali do... Da segunda paz, ó. Tá, foi. Tá, mas cadê o resto do pessoal? Opa! 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 Que que é isso? Dá um abraço. Um hacker residente. Sobrefeita de drogas? Ah, tá. Então tá, né, pessoal? Entrando em São Francisco. É, percebi, né? Tá, missão cumprida. Deixa os seguidores vão aumentar. Opa. Opa, 20 mil. Pô, que delícia, hein? Pô, próximo nível aí. Já dá pra fazer o upgrade, mas eu posso fazer o quadricóptero, né? Hum, 39 mil. Pô, preciso de 67 mil. Joguei 200 mil seguidores? 200 mil! Não foi 20 mil. Caramba, não, eu vou até fazer os pontos de pesquisa aqui. Sério, nossa! Tipo, 14 pontos de pesquisa! Deixa eu ver aqui. Mira firme. Recarga. Acho que isso aqui é bom. Não tem... Não gasta tantos pontos assim. E pra arma de duas mãos que eu vou fazer. Isso é bom. Engenharia social. Suspeito localizado. Opa, isso aqui é bom, hein? Com contas bancárias gordas. É, ó! Que delícia, hein? Pô, isso aqui é... Que delícia. Ok, controle remoto. Preciso do quadricóptero. Gambiarras. Acho que isso aqui é bom. Ok, então é isso, galera. Vamos subir ali, na verdade. Que eu quero ver se esse negócio das contas bancárias funciona. Não, não tô pronto pra mudar o mundo, não. Eu quero muito as... Ó, a conta bancária. Aqui tá ali, ó. O bagulho da marcação. A conta bancária. Opa. 725. Ah, então é assim que funciona? Tipo, eu vou... Falou, pessoal! Mas, enfim, galera. Acho que o vídeo vai vir por aqui. Eu queria que se vocês gostaram, deixe um like e se inscreva no canal. É isso. Mas, falou. Tchau. Amo vocês e tchau.